Música Bem-vindos ao Machu Fado Preto Especial No programa de hoje eu quero falar sobre uma história da DC Que a Panini publicou recentemente Ela é de 2018 Mas é uma minissérie em seis partes Muito... Que difere um pouco do que a gente está acostumado A gente tem o Batman e a Mulher Maravilha Se encontrando num mundo completamente fantástico Eu estou falando sobre Batman e Mulher Maravilha Esse foi o título aqui no Brasil Mas é o Brave and the Bold Um título mais conhecido da DC Bem, o roteiro e a arte é do Ilhan Sharp E as cores do Rômulo Fajardo Júnior E aqui a gente tem uma história Desses dois personagens Indo... Fazendo uma viagem fantástica Para um mundo já esquecido Da mitologia celta Essa história Desde o início Desde a introdução do Jim Fitzpatrick Que tem aqui na frente Ela... Ela... Parece ter áreas meio de vertigo Sabe, das séries... Das séries clássicas Ou as séries mais recentes Da Vertigo Onde mostra O mundo contemporâneo Se encontrando com o mundo fantástico Aqui a capa de uma das edições A arte do Ilhan Sharp É uma arte... Realista... Ele traz realidade Para o fantástico Para a fantasia E é muito... Muito boa, sabe? Ele cria todo um clima Meio Senhor dos Anéis Ainda mais depressivo As cores do Rômulo Fajardo Dão todo esse tom Muito mais pesado Também para a trama Mas o roteiro do Ilhan Sharp Ele vai trabalhar Justamente Com a letargia A letargia de deuses antigos Que estão sendo esquecidos Bem, a gente começa com esse personagem mesmo É o Sernuno Sernak Um deus da fertilidade celta Que também tem poderes De andar entre as realidades O mundo das fadas Eu notei o nome Tir Nanog Ele era um mundo que habitava A nossa terra Assim como Tesmísera E em determinado momento A magia foi se enfraquecendo Assim como Tesmísera Ele se retirou Da terra E criou um universo próprio Um universo compacto próprio A maior diferença é que Em Tir Nanog Eles se exilaram Para evitar que um grande mal Destruísse a humanidade São várias criaturas Morando Dentro desse Desse mesmo universo Um universo completamente restrito Seres imortais Vivendo numa prisão E eles se sentem Dentro de uma prisão Aqui um pouco mais da arte Na história A Diana Ela é convocada Por esse Sernunus Para tentar Investigar Sobre um assassinato Assassinato de um dos reis Um dos principais reis Desse mundo fantástico E o assassinato dele Pode causar Uma guerra civil De proporções Animalescas Dentro do que resta Dessa mitologia celta O Batman Ele vai aparecer Inicialmente Em segundo plano Investigando Uma Investigando o bairro Irlandês De Gotham Que está todo mundo Meio Letárgico Todo o bairro Meio que está Travado No tempo E ele vai investigar isso E é a partir Dessa investigação E do assassinato Que ocorreu Nesse mundo fantástico Que a Diana Vai chamar O seu Colega O maior detetive Do mundo Para tentar entender Quem foi O assassino E evitar uma guerra Generalizada Ou que inocentes Morram Nessa Nesse mundo Das fadas Toda a história E aqui Dá para Virar página A página Para ver E contemplar Toda a arte Do Leon Sharp Mas toda a história Vai trabalhar Com essa tristeza Nos personagens Esse mundo Ao mesmo tempo Que ele é bonito As locações Os personagens Ele é triste Ele perdeu Sua conexão Com a magia As criaturas Estão perdendo A magia Pouco a pouco Todo esse Universo Celta Quando ele se exilou Nesse mundo Compacto Nesse universo Compacto Ele jogou Uma magia De esquecimento Gradual Para que Os habitantes Não ficassem Com aquela Ânsia De liberdade De tentar voltar Para o mundo Terreno Mas ao mesmo tempo Que essa magia Serviria para isso Tornou a prisão Muito mais pesada O fardo Ficou muito mais pesado E aqui a gente vê Também essa magia Perdendo a conexão Com a crença humana E esse Como eu disse Essa magia De esquecimento Autoinfligido Vai provocar Uma decadência Gradual Até o desaparecimento Completo De toda Essa raça Mágica E fantástica A motivação Da história A motivação Dos personagens Ela E toda Essa A dificuldade Do Batman Que ele é um ser Completamente lógico E de Encarar uma nova lógica Para começar A investigar Esse mundo Fantástico Ela me lembrou Muito Uma série Da Vertigo Recente Que não é muito boa Mas trabalha Com o mesmo universo Celta Que é o Espinho Rubro Eu já falei Sobre ela Num dos vídeos Ano passado Mas também A tristeza Dos personagens A tristeza Desse mundo Me lembrou A Terra Média Quando os elfos Constataram que A Quarta Era Não era mais A Era dos Elvos Não era mais A Era da Magia Era a Era da Humanidade Mas eu penso Que toda Essa tristeza Desses elfos Mil anos No futuro Quando Eles meio que Se arrependem De Ter abandonado Todo Tudo que eles Tinham Até então Para ir para uma ilha Para voltar Para as ilhas Que eles tiveram Foram originários Como se eles Tivessem Eles carregassem Todo esse peso Da responsabilidade Do mundo Nas costas E cansaram E querem agora Uma Voltar A liberdade Esqueceram De todas as guerras Porque elas ficaram Tanto tempo No passado Que elas já não tem Mais o mesmo Peso E perigo Que teve Enquanto ela Estava acontecendo Bem É uma história Eu não estava Eu comprei A revista Com esperança De ser uma história legal Mas eu gostei Bastante Gostei bastante Da arte Eu gostei bastante Do desenvolvimento Inicialmente Achei que O Batman E a Mulher Maravilha Estavam lá Para servir como Podia ser qualquer personagem Ela podia ser Uma história da vertigo Mas logo Na metade Do segundo capítulo Terceiro capítulo Dá para perceber Que não A Mulher Maravilha Tem um papel fundamental Assim como O Batman Tem um papel fundamental Eles Estão bem caracterizados Mesmo Caracterizados Fora Do universo Que eles pertencem Gostei Achei bem legal Acho que vale a pena Quem quer Misturar um pouco De fantasia Com um super herói Eu acho que é uma história Bem interessante Batman Mulher Maravilha Foi lançado recentemente Embora está em março Aqui Foi Atrasou pra caramba Eu comprei Acho que semana passada E Bem Acho que é uma Boa aquisição E Comentem Vocês já leram Ou não leram Gostam do Lian Sharp Não gostam Já leram outras coisas dele A gente conversa Nos comentários Curta o vídeo Assina o canal Assina o Chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilhe o vídeo E Me siga também No Instagram No arroba Peço Gaudio A gente se fala Em qualquer uma Dessas Mídias sociais Até mais E bons quadrinhos